Música 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 Aqui, ou não? Música 4 a 2 Para mim, faltava um minuto Um minuto Um E aí E aí Acho que todos os eixas de trembro, isso é todo o trembro. São as feituras. Você é obrigada, em fato, desde o começo, você pode ser colocado. Se você começa a tirar e colocar mais de 10 segundos, mais que eu tenho mais de 3 segundos antes que o mec tape, você não está colocado, você pode repartir, ok? Estamos em side, estamos proactivos sobre os pésos, mas é passada, estamos entrados, a mão sobre os pésos, assim você já está colocado. Você pode, já, a esse nível, começar a ver um pouco. Como diz Julien, você pode olhar seu adversário. Já, se você começa a fazer um pouco, você sabe que é bom. Cable grip, mão jointe, você vai, e lá, você vai levar, você vai ouvir para criar espaço para passar e virar para subir o seu talão ao nível de sua mancha. Lá, você remonta um pouco, você passa em trás, e lá, você serre. Bom. Em fato, o tremblement, é isso, é isso, é isso, é isso. Em fato, em resserrando os pésos, você remonta a parte dura de seu pésos, em fato, na carreira, na carreira de seu adversário. Desde o départ, eu tenho essa os, na carreira. Não, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Desde o départ, eu tenho essa carreira, na carreira, e, em mais, com a pressão com a espalda, com a espalda, com a espalda, eu me atranco mesmo, já, desde o começo. Bem, é assim, é como o triângulo de bras. As pessoas, eles oubem um método, é que é que é que há um, que é que é que é que você pode ter, e retirar todo o espaço, entre o braço de seu adversário e seu corpo. E o problema dos triângues de bras é que quando você é assim, você vai buscar, os gente, eles ficam aqui, eles dizem, é bom, não, 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 você vai buscar mais baixo, aqui, 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 você passa, você passa, você passa, e aí você você vai buscar, já esse braço, você vai realmente colar, isso é super importante, você vai realmente chercher, e quitte à aller chercher, em fato, para um pequeno repério, para o mais simples, o pequeno repério é que você vai colocar a mão sob sua aisseira, ok, já, quando você apie, você faz o crossface, já ele faz um pouco a gueule, ok, lá, vamos buscar o braço, o braço, e lá, você tende, porque tende, porque já, olha, você faz levar o coude, se você resta como assim, você vai jamais, você tende, você passa, você vai buscar, você vai buscar, e lá, em fim de contas, só que a tête, ela toucha a mão, olha, lá, normalmente, eu sou bem placado, você vai se rende bem à minha esposa, tem bem à minha esposa, tem bem à minha esposa, eu vou allongar a minha ancha, passar, venir, bloquear com o genou, chercher o Cable Grip, e serrer, eu sou completamente piégado, mesmo com o braço que não estava totalmente saindo, não foi suficiente, porque já, já ocultou toda a área que podia ter, já entre os biceps e o braço, mesmo se o braço é mal placé, de base, você tem já, tem lá, você está lá, e, em geral, você está lá, e, em fato, você vai partir, mais lá, você vai te levar, com aском, com a sentir mais velho, você vai vir, com a sensação, você vai virar, com uma esposa, com uma salidação de yoga, Obrigado.